Liguei no WhatsApp Lá no Instagram você sumiu, o perfil do Facebook você restringiu Será que o culpado fui eu? Será que o culpado fui eu? Fui pesquisar, te achei no Kawai e no TikTok Lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock Fui pesquisar, te achei no Kawai e no TikTok Lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock Chama, bebê, essa é minha sensação É moral Liguei no WhatsApp e você não atendeu, não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Lá no Instagram você sumiu, o perfil do Facebook você restringiu Será que o culpado fui eu? Será que o culpado fui eu? Fui pesquisar, te achei no Kawai e no TikTok Lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock Fui pesquisar, te achei no Kawai e no TikTok Lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock Plock, lá o seu nome éίro Plock, lá o seu nome é Plock, lá o seu nome é Plock Música Recebi um convite pra jantar contigo Um convite especial Porque eu sou teu amigo leal No convite você me chamou de amor E eu fiquei à toa, à toa Vou ficar, é numa boa Era só um convite pra jantar A gente começou a conversar E você me falou assim Chega pra pertinho de mim Vem cá, meu bem Você é meu e de mais ninguém Eu sou sua e de mais ninguém Vem cá, amor A amizade não acabou Mas você me conquistou Mas você me conquistou Essa é minha sensação No ritmo do arrocha No convite você me chamou de amor E eu fiquei à toa, à toa Vou ficar, é numa boa Era só um convite pra jantar A gente começou a conversar E você me falou assim Chega pra pertinho de mim Vem cá, meu bem Você é meu e de mais ninguém Eu sou sua e de mais ninguém Vem cá, amor A amizade não acabou Mas você me conquistou Mas você me conquistou Eu sou sua e de mais ninguém Já são quatro Outro da manhã E você está online com quem? Já liguei pra sua irmã E ela falou Que é um fã que você tem Sabe amor, não é desconfiança Mas pode ter alguém de olho na sua poupança Sabe amor, a sua conta eu já pesquisei Só tem aqueles dez reais do Pix que eu te mandei Essa é minha sensação, no ritmo da sofrência Sabe amor, não é desconfiança Mas pode ter alguém de olho na sua poupança Sabe amor, não é desconfiança não Mas pode ter alguém querendo roubar o seu coração Já são quatro da manhã E você está online com quem? Já liguei pra sua irmã E ela falou que é um fã que você tem Sabe amor, não é desconfiança Mas pode ter alguém de olho na sua poupança Sabe amor, a sua conta eu já pesquisei Só tem aqueles dez reais do Pix que eu te mandei Sabe amor, não é desconfiança Mas pode ter alguém de olho na sua poupança Sabe amor, não é desconfiança não Mas pode ter alguém querendo roubar o seu coração Mas pode ter alguém de olho na sua poupança Você está 100% off, porque eu preciso saber Eu preciso saber Quero ficar um com você Quero ficar um com você, bebê Quero tanto te conhecer Você não atende o seu celular Mas eu não me canso de ligar As mensagens você não retornou Será que a sua internet acabou? Conecta logo o wi-fi E responde pro papai Essa é minha sensação Chama, bebê Você está 100% off, porque Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber Quero ficar um com você Quero ficar um com você, bebê Quero tanto te conhecer Você não atende o seu celular Mas eu não me canso de ligar As mensagens você não retornou Será que a sua internet acabou? Conecta logo o wi-fi E responde pro papai E responde pro papai Conheci uma menina no barzinho da esquina Começamos a beber Cantando no karaokê Quando o garçom trouxe a conta A gente ficou tudo errado Ela olhava pra mim E eu virei para o outro lado Pobre menina Pobre menina Te coloquei no prejuízo A sua sina Foi se meter com um homem liso Pobre menina Te coloquei no prejuízo A sua sina A sua sina Foi se meter com um homem liso Conheci uma menina Uma menina no barzinho da esquina Começamos a beber Cantando no karaokê Quando o garçom trouxe a conta A gente ficou tudo errado Ela olhava pra mim E eu virei para o outro lado Pobre menina Pobre menina Te coloquei no prejuízo A sua sina Foi se meter com um homem liso Pobre menina Te coloquei no prejuízo A sua sina Foi se meter com um homem liso Pobre menina Pobre menina Porque ficou comigo